Aos 16 minutos do segundo tempo, Fábio Recife abriu o placar para o Marília. 8 minutos depois, Leandrinho aproveitou a saída do goleiro e ampliou. 2 a 0. Aos 38 minutos, Fábio Oliveira, em cobrança de falta, descontou para o Remo. Já nos acréscimos, Alisson passou para Leandrinho, livre de marcação, e fechou o placar. Final. Marília 3, Remo 1.